Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Já está valendo a isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá que virão ao Brasil no período das Olimpíadas. Esses países foram responsáveis pela emissão de mais de 750 mil vistos só no ano passado. Os quatro países de onde os viajantes não vão precisar de visto turístico para o Brasil já sediaram os Jogos Olímpicos. A ideia é aproveitar a tradição esportiva desses locais para atrair o público interessado nas Olimpíadas. O período de isenção começou nesta quarta-feira e vai até o final das Paralimpíadas no dia 18 de setembro. Não é apenas pelo prazo das Olimpíadas, 30 dias, você pode vir, ver as Olimpíadas e ir embora. Não, nós expandimos para quase quatro meses, ou seja, pré-Olimpíada, durante a Olimpíada e pós-Olimpíada. Tem um outro esporte tão emocionante qual e tal, que é de conhecer e descobrir o Brasil. Apesar do prazo para isenção do visto terminar no final das Paralimpíadas, o visitante que vier dos Estados Unidos, Canadá, Japão ou Austrália pode ficar até 90 dias no Brasil a partir da data da primeira entrada. Com a medida, a estimativa da Organização Mundial do Turismo é que o país atraia 75 mil visitantes a mais dos quatro países. E eles devem passar por todas as regiões do país. Cidades turísticas como Brasília já se preparam para recebê-los. A visita guiada à Catedral Metropolitana da capital do país deve ser uma das atrações mais procuradas. Lembrando que nos primórdios do cristianismo. Vindo à Brasília, há sim uma expectativa muito grande de pelo menos conhecer a Catedral. Mas também há uma curiosidade maior de saber como vivem as pessoas neste patrimônio. E agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que traz para a gente as informações desta manhã. João, é com você. Oi, Jaime. Olha, o presidente da República em exercício, Michel Temer, está na residência oficial do Palácio do Jaburu e tem na agenda apenas previstos, por enquanto, despachos internos. A gente vai falar um pouco da agenda do governo federal. O ministro da Saúde, ministro Ricardo Barro, se reuniu agora há pouco, pela manhã, com o Conselheiro Nacional de Justiça, Arnaldo Rossepian, que é também supervisor do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, também com outras autoridades, para discutir principalmente a implantação dos núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário em todo o país. Esses núcleos são formados por especialistas que apoiam os magistrados na tomada de decisões relacionadas com questões de saúde. Um dos objetivos principais aí é reduzir a judicialização de demandas relacionadas com problemas de saúde no Poder Judiciário. Ainda na agenda do governo, hoje, o ministro, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, secretário Moreira Franco, participa em São Paulo de uma reunião com representantes do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Durante esse encontro, que está previsto para meio de meia em São Paulo, o secretário executivo Moreira Franco deve apresentar uma prévia do Programa Crescer, o Programa de Parcerias de Investimentos criado pelo governo federal para ajudar a acelerar projetos de concessões e parcerias público-privadas e contribuir com a geração de emprego e de renda no país. Uma outra informação, Jaime, o Ministério do Meio Ambiente começa a realizar hoje uma série de atividades para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no próximo domingo, dia 5 de junho. Aqui em Brasília, por exemplo, estão previstas aí uma série de ações, como, por exemplo, a realização de encontros, de palestras e ainda a exibição de filmes, por exemplo, todos voltados para a temática socioambiental. É uma data importante, não é, Jaime? Com certeza, João, preservar sempre é preciso. É o que a gente já devia estar fazendo há muito tempo. Obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Agora a gente vai falar de um projeto que atende idosos em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e que ficou entre as 10 melhores iniciativas do Brasil em experiência educacional. A ação recebeu um prêmio do Ministério da Educação. Em Itaboraí, cidade a cerca de 50 quilômetros do Rio de Janeiro, a educação de jovens e adultos tem dado o que falar. Aqui o diferencial está em um projeto adaptado para atender os idosos. Tem também formação continuada para os professores, feita em parceria com universidades federais. Daniela é uma das professoras da Rede Municipal de Ensino que faz curso de extensão para atender o público do EJA, um passo que considera fundamental para o sucesso do ensino. Embora aqui no projeto a gente atenda um público diferenciado, que é um público acima de 50 anos, na EJA a gente tem essa realidade. E a gente traça discussões em torno dessas questões que norteiam os nossos encontros de formação e que com certeza enriquecem muito o nosso trabalho. Outra característica da educação de jovens e adultos em Itaboraí são as turmas reduzidas, com cerca de 15 estudantes cada. As iniciativas renderam ao município menção honrosa na entrega da medalha Paulo Freire, prêmio concedido pelo Ministério da Educação. Nós temos um referencial curricular próprio para a educação de jovens e adultos, nós temos um projeto de formação continuada, e a gente investe isso enquanto política pública, e isso é muito bacana. Aprender, um sonho alimentado a vida inteira por Dona Lúcia, A necessidade de ajudar os pais e, depois, o casamento e os filhos a mantiveram afastada da sala de aula. Hoje, diz, nada mais segura a vontade que tem de aprender. Para estudar é como para amar, não tem idade, né? É isso aí, Dona Lúcia, belo exemplo. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia com o próximo Boletim de Notícias. Música 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 Música